Você nunca se importou Comigo você brincou e jogou De bandido perdi o carinho e recebeu paixão Pisou bastante no meu coração Agora tô deixando de te amar Já me cansei de tanto esperar Você já era pra mim e acabou Vou pra balada, a gente terminou Vamos lá! Pode ligar no celular que eu não te atendo mais Pode fazer o que quiser, você ficou pra trás Eu vou curtir a bebedeira no meio da rua E na ressaca não vai ter lembrança tua Vou tá com o outro ao meu lado Vai, vai, vai Desaparece Vê se me esquece Eu já esqueci Você morreu Vai, vai, vai Pra ponte que partiu Te amei, você não viu Agora vê se me esquece Mais uma vez Pode ligar no celular que eu não te atendo mais Pode fazer o que quiser, você ficou pra trás Eu vou curtir a bebedeira no meio da rua Ainda a ressaca não vai ter lembrança tua Vou tá com o outro ao meu lado Vai, vai, vai Desaparece Desaparece Vê se me esquece Eu já esqueci você Vai, vai, vai Pra onde? Pra ponte que partiu Te amei, você não viu Agora vê se me esquece Eu já esqueci